Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com uma conversa muito especial com o professor José Filho. Ele está lançando este livro maravilhoso, Mestre de Si Mesmo. É uma leitura para se trabalhar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Professor, seja bem-vindo. Que honra ter o senhor aqui conosco. Eu é que agradeço a você, Alencar, e a todos vocês, os nossos telespectadores. É um prazer. Professor, o que levou o senhor a falar sobre autoconhecimento, a escrever este livro interessante que a gente está indicando às pessoas? Nós vamos falar um pouco sobre este livro. O que leva o senhor a falar sobre este tema? É muito comum pessoas que passam por um acidente muito sério, pessoas que passam pela experiência do coma, pessoas que passam, por exemplo, e são entubadas em UTIs devido à pandemia, pelo novo coronavírus. E depois que se recuperam, essas pessoas ressignificam aí suas vidas e, enfim, desenvolvem algum tipo de trabalho que antes elas não pensavam em desenvolver. Há três anos atrás, Alencar, eu experienciei uma crise. Uma crise do emocional que muitas pessoas hoje em dia também estão vivenciando. Em especial durante essa crise da pandemia. Então eu passei por uma crise de ansiedade. Eu emagreci 14 quilos em um mês e meio. E isso foi muito sério, porque eu tive que correr de um médico para o outro, de um psicólogo para outro. Fiz diferentes tratamentos ou diferentes terapias. E depois que eu me reorganizei, em primeiro lugar psiquicamente, enfim, eu estava saindo de um doutorado, eu tive que abandonar. Minha linha de pesquisa não estava batendo com o orientador. E aquilo mexeu tanto comigo, porque eu sempre gostei muito de estudar, que eu acabei mergulhando em um quadro depressivo, ansioso, que realmente mexeu comigo. E tinha dias que eu não sabia se eu ia sobreviver. Tinha noites que eu não conseguia dormir nem com dois comprimidos. E interessante é que, alguns meses depois que eu me reorganizei, eu disse para mim mesmo. Então, a partir de agora, eu vou focar em escrever e em montar alguns conteúdos, algumas palestras para ajudar pessoas a fortalecerem o seu emocional. Mas o meu ponto de partida foi, iniciei uma segunda graduação em filosofia e iniciei a formação para ser um psicanalista clínico. Então, ao invés de ficar apenas como um paciente, resolvi virar a moeda para também agora contribuir com a sociedade como um profissional da área, das chamadas psicoterapias. E aí eu parti para escrever. Então, esse é o principal motivo. Eu sou muito sincero, muito claro, não tenho o que esconder. Então, eu digo, faça tudo o que for necessário para evitar uma depressão, para evitar uma ansiedade, para evitar a síndrome do pânico. E existem várias ferramentas. Professor, eu aproveito a sua fala muito enérgica e a gente percebe que o professor tem muito conhecimento, é tão tal que está aqui lançando esse livro, mas também tem outros livros. Eu vou só falar aqui de alguns livros que estão aqui na sua contracapa, dizendo o seguinte, ó, meditação e outro livro, que o senhor tem um livro específico sobre meditação, o poder, o poderoso alicerce do êxito, a sabedoria, carta aos empreendedores, enfim, o senhor fala de outros assuntos. Mas o que faz um estudioso como o senhor materializar esse conhecimento em forma de livro e trazer para as pessoas? Em primeiro lugar, eu admiro muito a sua área. Então, você tem um maravilhoso programa que leva a mensagem tão positiva, tão altruísta à população. E eu também já passei por essa experiência, mas já faz um tempinho, acredito que tenho em seis, sete anos. E agora eu estou focando na escrita. Então, eu gosto de escrever, eu escrevo quinzenalmente para um jornal, aqui do nosso Nordeste brasileiro. E, enfim, aqui estou, eu resolvi pegar os principais artigos do ano passado, eu escrevi 20 artigos, e mais alguns desse ano. E assim, eu agrupei alguns artigos e transformei eles em capítulos, porque um artigo é bem mais sucinto, ele não tem imagens. Esse livro é todo cheio de imagens, que a gente chama de livro ilustrado. E, ao mesmo tempo, é um livro trilingüe. Então, diferente de um artigo que a gente escreve somente no vernáculo, na língua vernácula, que é o português. Então, foi isso que me levou a escrever esse livro. Porque, por exemplo, se eu faço aqui uma palestra, se tiver 500 pessoas, ótimo, 500 pessoas receberam algum conteúdo. Mas, se a gente faz uma tiragem de mil, dois mil ou três mil livros, essas pessoas podem estar hoje em São Paulo, em Porto Alegre, em Recife, em Fortaleza, em Teresina, em Parnaíba, em São Raimundo Donato. E quando ela pede o livro, hoje em dia, por um site de compras, de vendas online, o livro vai chegar em dois, três, quatro, cinco dias na casa dela. Então, o benefício, o raio de ação, de comunicação é maior. Então, a América do Norte, enfim, os países de língua inglesa e também toda a América Latina, porque o senhor fala, como o senhor falou, no trilingue, né? Sim. E, professor, me responda, e para o nosso público que está nos assistindo, qual contribuição direta você dá para as pessoas que vêm estudar aqui do seu conteúdo, que vêm aprender? Porque eu, particularmente, eu fiquei encantado, tanto com o nome, quanto com a pauta, quanto com a apresentação que o professor fez para mim do livro, porque eu acabei de ganhar, esse aqui é meu, né? Sim. Eu ainda não li, eu vou ler aqui após a gravação. Mas qual contribuição direta eu terei ao ler seu livro? Eu quero apresentar ou resumir, principalmente, três. A primeira é o autoconhecimento. Então, homem, conhece-te a ti mesmo. Quando Sócrates trouxe essa frase, que não era exatamente dele, ele nunca disse que era dele, lá na Grécia, há aproximadamente 23 séculos atrás, ele já nos dizia que lá no templo de Delfos, no pórtico do templo de Delfos, estava lá, homem, conhece-te a ti mesmo. Então, ele já nos instigava, aquele pensador, aquele sábio, a gente refletir melhor sobre a gente, porque a gente passa a vida toda a alencar culpando a esposa, culpando o pai, culpando a mãe, reclamando dos filhos, reclamando do presidente, do governador, reclamando do chefe, do vizinho, dos clientes da pandemia, e resolve. Ficar reclamando resolve? Por isso que eu abertamente digo logo, no máximo, eu assisto um telejornal por dia, um programa bacana como o seu, então eu sou muito específico e seletivo naquilo que eu assisto, naquilo que eu leio, até mesmo no YouTube ou em algum outro canal de rede social, eu sou seletivo, mas tem pessoas que querem passar o dia no celular, só em redes sociais. E, infelizmente, tem uma carga muito tóxica. Então, o que esse livro busca é, em primeiro lugar, fortalecer o autoconhecimento. O segundo é apresentar ferramentas da filosofia em que uma delas é a racionalidade, racionalizar, colocar a luz da razão sobre as questões. Ah, eu estou angustiado. O que a maioria faz? Não, 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 pera, pera. Joga isso aqui para cá. Aí se vira para cá. Deixa eu ligar a televisão. Então, a gente está mascarando um sentimento e está indo para o inconsciente mais profundo dela, que ela está angustiada por algo, mas ela mascara virando para assistir, ela vai e liga uma TV, por exemplo. E aí o problema? Continua aqui dentro guardado. Lá na frente, algo similar por sincronicidade vai acontecer e o problema volta e explode. E aí pode ser pior. Então, o que a filosofia, e hoje existe uma linha da filosofia chamada filosofia clínica, inclusive que permite o filósofo clínica, é colocar a luz da razão sobre, não, eu estou angustiado, esperar a televisão. Não é o problema que vai esperar, espera e é a televisão. Já vem pronto, né? Que pode ser assistida a qualquer momento e aí eu vou agora discutir internamente e me questionar, mas por que eu estou angustiado? O que aconteceu? Ah, foi uma discussão. Mas será que só o outro foi o causador? E a minha parte? E a minha contribuição? Então, esse diálogo, essa análise, ela é muito interessante para a gente tirar, extrair dessa discussão um conteúdo, um aprendizado, uma lição. Quando menos espera, depois dessa análise, no dia seguinte a gente vai, liga para a pessoa e resolve logo, coloca as cartas na mesa. Diálogo interno, né? Esse diálogo interno, que depois pode me mobilizar e resolver lá. E o terceiro ponto, que é um livro que reflete sobre a grande importância da gente investir sobre a pessoa mais importante do universo. Eu já perguntei para pessoas, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Ah, é meu filho. Ah, minha esposa é. É o meu coração, o meu filho mais velho, a minha filha mais velha ou mais nova, é o meu xodó. Perfeito. Mas eu não concordo com você. Mas por quê? Porque a pessoa mais importante na sua vida é você. E quanto mais, como tem aqui numa frase de destaque do livro, quanto mais a gente investe em nós mesmos, não é assim no narcisista, não. Não é egoísmo, mas quanto mais a gente se ama, quanto mais a gente se cuida, quanto mais a gente se curte, quanto mais a gente se entende, mais eu vou conseguir entender você, curtir o outro, amar o outro, cuidar do outro. Se não, fica difícil. O senhor falou das frases que tem no livro, eu separei aqui enquanto o senhor falava, o nosso primeiro semelhante somos nós mesmos. Pronto. Assim, quanto mais destinarmos a atenção, parece que é até uma coincidência que vem com o que o senhor está falando, quanto mais destinarmos a atenção, apoio e amor para nós, mais equilibrados e resolvidos estaremos e, consequentemente, melhor poderemos auxiliar quem quer que seja. Tem até uma frase popular que dizem que dentro do avião, quando tem aquele anúncio que vai cair as máscaras, o anúncio é dito o seguinte, coloque em si primeiro e depois apoie o outro. Então, você precisa estar bem para que você consiga ajudar o outro. É isso, professor? Perfeito. Você resumiu perfeitamente. É isso mesmo. Porque, repito, é diferente de ser egoísta, de ser narcisista, mas é se cuidar, é se curtir. É isso aí. E o bom é que a gente está no domingo na Casa das Pessoas e falar sobre algumas regras básicas de conveniência. É importante. E fica aqui a dica do livro Mestre de Si. Não é isso? do professor e dizer para o professor que é uma honra lhe receber aqui, José Filho. Faça as considerações para as pessoas que estão nos acompanhando. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, Alencar, pelo espaço. Então, a todos vocês que acompanham aos domingos ou na reprisa, aos sábados, o Conversa Coach e que a gente possa se conhecer melhor. A leitura, como tem um destaque lá no finalzinho, meu pai tem 88 anos e um dia a gente indo para o sítio dele, ele disse essa pérola que eu parei o carro só para anotar. Quando ele se virou e comentou rapidamente, a leitura é a porta do conhecimento. Realmente, é ela quem abre a porta do conhecimento. Então, quanto mais a gente lê. E cuidado, porque o celular com as redes sociais não são leituras, é tudo muito rápido, é cortado. São símbolos. O Q é só um Qzinho, né? Que é o E. O você é só um V, ou o V e o C. Então, assim, é tão tricotado, é tão cortado, que atrapalha até quem vai fazer o Enem, por exemplo, e que precisa fazer uma boa redação. Então, convido você a conhecer o livro, que você possa fazer uma leitura, que você possa nos mandar uma mensagem no Insta, ou até mesmo no YouTube. Aqui nós temos as redes sociais, na própria orelha do livro. Então, muito obrigado. Qual a sua rede social, professor? Se o senhor puder falar. É a Editora Vida Oficial. Então, a Editora Vida Oficial é o nosso Insta e ela se repete com esse mesmo nome lá no YouTube. Então, no YouTube nós estamos iniciando, mas no Insta ela já tem uma rede mais... Ok. Iniciada. Muito obrigado. Nós que lhe agradecemos imensamente, tá? Por sua presença. Muito obrigado. Gratidão. Valeu. Pessoal, um excelente domingo a todos e até a próxima semana. Uma apresentação Odonto Premium, especialista em odontologia e Unimed. Já imaginou um plano de saúde que cuida de você por inteiro? Com 1.200 médicos, pronto atendimento 24 horas, rede credenciada com 160 clínicas e 12 hospitais. Na Unimed Teresina, você encontra tudo isso e muito mais com uma oferta imperdível. Ligue 2107-8000 e faça seu plano com até 22% de desconto por toda a vida. Isso mesmo que você ouviu. Até 22% de desconto por toda a vida. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. A Odonto Premium é uma clínica completa. Atende a todas as especialidades da odontologia. Conta com profissionais capacitados e os equipamentos mais modernos para reabilitar sua saúde bucal e transformar seu sorriso. Venha planejar seu sorriso de forma digital com nossa equipe e fazer suas lentes de contato em nosso sistema CADICAM. Clínica Odonto Premium. Lentes de contato para transformar seu sorriso. A 1150 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 1150 Produções. Audiovisual, design e publicidade.